Aqui está arrumando a estrada e vai fazer um novo ML aqui em Patinga. Aqui em Patinga, um ML daqui era emprestado lá no cemitério, era pequeno. Agora vai fazer um ML aqui, está escrito na placa Minas Gerais, construção de posto metrô legal de Patinga. Aqui em Patinga, vai ficar legal aqui. Chegando na Cidade Nova. Eles fizeram um asfalto novo aqui, indo para a Cidade Nova. Médico legal que vai ser ali e vai ficar massa para caramba isso aqui. Vai ficar massa para caramba. Porque está fazendo um bairro novo lá, está fazendo um bairro novo lá. Está vendo? Chegando na Cidade Nova. Aqui está meio lembrando vocês que aqui o YouTube Jorge Almeida, daqui de Ipatinga. tem uma Cingha. Ok. Obrigado.